1 Coríntios 11, verso 23, diz assim Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de ser, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber, diz em memória de mim, porque todas as vezes que comer, diz este pão e beber, diz este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer, é aqui que eu quero começar a pensar portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue será cobrado examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto, meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai uns pelos outros vamos orar Pai, é com muito temor que nós estamos diante da Tua Palavra e nesse momento tão especial que vamos meditar pensar me conceda graça Senhor eu quero ser um canal de bênção para este povo que o Teu Espírito Senhor use os meus lábios a minha mente perdoa os meus pecados santifica-me Senhor e assim, ó Deus a Tua Palavra seja derramada e possamos sair daqui ó Pai com um novo ânimo com uma nova visão que possamos nos preparar para grandes coisas ó Deus nós Te amamos e Te louvamos ó Pai e declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus amém Senhor amém queridos está pensando nesse culto e pedindo a Deus uma palavra me veio ao coração essa expressão examine-se pois o homem vamos falar juntos examine-se pois o homem a si mesmo essa é a frase que tem estado no meu coração e eu quero levar você ao raciocínio a pensar um pouquinho sobre esse assunto eu considero a ceia um grande momento na nossa vida eu sempre gosto de dizer que o que seria do nosso cristianismo se nós não tivéssemos a ceia do Senhor a ceia do Senhor é a lembrança de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados é a lembrança que nós fomos transformados em Cristo Jesus de que nós só estamos aqui por causa dele se não fosse ele nós não estaríamos aqui mas porque ele mudou a nossa história nós estamos aqui então a ceia do Senhor é a chance que eu tenho de repensar sobre a vida de recomeçar de estabelecer um novo tempo com o nosso Deus tem três coisas que eu acho muito importantes que eu quero colocar fé comportamento e relacionamento com Deus vamos falar juntos fé comportamento e relacionamento com Deus eu acho que essas coisas são bem simples mas muito importantes a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus então a fé é o instrumento que eu tenho para me relacionar com Deus quer dizer eu oro pela fé eu leio a Bíblia pela fé eu declaro a vitória pela fé eu repreendo a Satanás pela fé eu profetizo bênção na minha casa pela fé essa coisa não está boa às vezes você está olhando a geladeira está vazia você diz Senhor em nome de Jesus vai ter um milagre aqui Senhor Tu és Deus Tu és o Deus da provisão então você exercita o teu relacionamento com Deus pela fé então a fé é muito importante você não pode esquecer disso cuidado com a razão a tua razão precisa estar muito focado na fé para que você possa se relacionar com Deus segundo comportamento porque quem diz que confia em Deus tem que se comportar como quem confia em Deus eu estava viajando uma vez na Bolívia e depois teve lá uma greve e a gente nós perdemos o avião saiu de de La Paz ia para Santa Cruz de La Serra e nós perdemos porque ele deveria pagar em Cochabamba e aí nós vamos falar para um outro irmão não vou citar o nome dele mas o outro irmão que estava lá comigo ele ficou tão irado mas tão irado tão irado e o pastor lá no local ele falou assim olha o irmão é muito pavio curto então eu vou eu vou perturbar ele né então ele entrou no carro falando vocês perderam o avião como perder ele começou a bater assim no painel do carro está errado eu vou processar esse país eu vou processar essa empresa eu vou processar só que aí caiu a ficha vou processar está nas mãos de Deus aleluia aleluia a gente deu muita risada né ele por um momento caiu a ficha o que eu estou fazendo né então o comportamento o nosso relacionamento com Deus tem que ser compatível com a nossa fé amém o nosso comportamento tem que ser compatível com a nossa fé no mínimo você tem que viver o que você prega vamos falar juntos tenho que viver no mínimo aquilo que eu prego você não falou para confiar em Deus o que você tem que fazer porque é muito fácil ensinar os outros irmão levanta a cabeça confia em Deus como é que eu vou estar desse jeito não pode ser assim e quando é a vez da gente quando é a vez da gente a gente fala besteira fica irado e alguém precisa bater no ombro da gente olha amadão viva no mínimo aquilo que você prega amém você já percebeu que quando você está passando um problema Deus põe uma pessoa com o mesmo problema para você aconselhar aí a pessoa diz pô você podia falar com você rapidinho rapaz estou passando um problema assim e é o teu e você percebe é o meu aí você fala para ele confia em Deus levanta a cabeça não pode ficar assim e Deus está usando isso para pregar para você mas quem está pregando para você eu mesmo estou pregando para mim mesmo por isso que Deus põe alguém no nosso caminho com o mesmo problema porque na verdade a gente sabe mas nem sempre a gente pratica fé comportamento e relacionamento com Deus vamos falar juntos fé comportamento e relacionamento com Deus relacionamento com Deus meu irmão a gente tem que orar sempre o texto diz orar e sem sem cessar reconhece-o em todos os teus caminhos o relacionamento com Deus não é uma coisa assim de vez em quando tem que ser uma coisa permanente permanente orando adorando a Deus Senhor vai trabalhar vai cantar vai louvor ontem eu fui numa farmácia e eu estava vendo lá o gerente cantando louvores a Deus louvores a Deus e eu fiquei contente aí comprei lá um negócio depois cheguei em casa a tia falou está errado aí eu volto lá aí eu fui no gerente o cara está cantando deve ser irmão né aí cheguei lá no cara disse para ele assim olha aconteceu isso não vamos trocar isso então foi fácil a troca graças a Deus foi tranquilo e eu falei para ele desculpe você é evangélico ele disse não mas eu vi você cantando tantos tantos cânticos ai eu gosto tanto é muito legal não é o Jesus eu preciso conhecer o Deus que ele estava cantando então você precisa se relacionar com Deus amém você não pode ser crente só de domingo porque aqui todo mundo tem cara de santo alguns parece só falta a auréola não é verdade tem uns caras tem uns irmãos você fala meu esse cara na hora do louvor dá vontade de ficar perto dele na hora que ele subiu o agarro o cara o cara parece que tem a auréola não é mas o verdadeiro cristianismo a gente vive então o nosso relacionamento com Deus é muito importante por isso que o texto diz reconhece-o em todos os teus caminhos buscar em primeiro lugar o reino de Deus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração então quando eu me relaciono com Deus quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida ela vai trazer força por isso que a ceia é importante a ceia é a lembrança de que eu tenho um Deus é a lembrança de que eu tenho um dono é a lembrança de que a minha vida vale a pena de que eu estou construindo uma história para no futuro ser um cidadão do céu amém você está se preparando para morar com Deus e aí eu coloquei algumas questões aqui primeiro a ceia é a grande oportunidade de fazer correção na rota fala para quem está do seu lado tem que melhorar fala bem tem que melhorar vamos falar juntos tem que melhorar fala para o outro lado agora tem que melhorar uma coisa muito importante a gente entender meu irmão que quem fica velho é a gente Deus não fica velho Deus não deixou de fazer milagres anjos não pararam de aparecer ah mas eu nunca vi um anjo quem disse? agora no nosso país a gente precisa de anjos aparecer? necessariamente não agora quando você vai para esses países que são tem muita perseguição você vai ouvir muita história de situações veja a portas abertas a UEM esses países que estão mais atuando nos países fechados você vai ter muita história de gente que apareceu de anjos que apareceu de pessoas que foram um instrumento coisas assustadoras no livro do porto daquele contrabandista de Deus o irmão dele conta uma experiência muito legal que ele estava com um carro cheio de bíblias e ele ia entrar na antiga União Soviética e ele orou a Deus diz Deus põe as tuas mãos Senhor livra-me então quando ele passou ali o pessoal a fiscalização o exército abriu o porta-mala e olharam e perguntaram para ele aonde você vai levar essas alfaces? só tinha a Bíblia lá não estou levando para uns amigos tal tal então vai logo que está para não estragar fala para quem está estragar Deus continua fazendo milagres meu irmão eu acho se a gente tivesse oportunidade de deixar essas pessoas compartilhar nós iríamos ouvir coisas maravilhosas milagres no emprego milagres no relacionamento milagres na restauração milagres sobre jovens que não tinham mais esperança e foram salvos pelo poder de Deus nós vamos ter muita história então quando eu digo para você que a ceia é oportunidade de eu parar e repensar que tem que melhorar não posso a gente às vezes vai, vai, vai a gente está desanimado é, tá estou cansado não fez a hora de aposentar e a gente vai ficando assim é, tudo é tudo é complicado não é vamos fazer tal coisa ah, não dá estou cansado vamos fazer tal coisa não dá e a impressão que a gente tem é que Deus entrou na mesma rotina que a gente não Ele é o mesmo ontem hoje e amanhã sempre e aí eu digo para você tem que melhorar a ceia do Senhor é a lembrança por isso que o texto diz examinem-se pois o homem a si mesmo eu não vou analisar a vida do Paulo eu não vou analisar a vida do Márcio não é a vida dele mas é a minha vida não é da Teresa é a minha vida eu preciso analisar a minha vida que eu posso melhorar com Deus quando eu leio a Bíblia eu sou entusiasmado eu sou a almação de Deus por isso que esse relacionamento está dizendo para você fé é comportamento é relacionamento isso é algo que precisa ser tratado com muito carinho então na ceia do Senhor eu preciso repensar que Deus continua fazendo milagres Ele continua salvando transformando abençoando há mais de 20 anos atrás nós demos início a compra deste local e foi uma loucura para aquele momento mas agora nós estamos focados na construção do nosso templo que vai gastar em relação ao valor que nós pagamos lá na época nós vamos gastar muito mais e aí você olha e fala meu Deus como é da onde vai aparecer tanto dinheiro da onde apareceu o outro dinheiro não foi de Deus da onde vai aparecer o próximo porque senão você fica parado quando eu era jovem quando eu era jovem meu irmão você ficou velho Deus não tem que melhorar lógico a gente envelhece então a gente tem mais experiência mais prudência mais cautela mas a gente precisa voltar um pouco daquele vigor aquela paixão evangelismo meia noite meu irmão meia noite eu estou na cama cara não deixa eu deixa eu deixa eu voltar um pouquinho deixa eu uma vez por ano eu vou nesse evangelismo aí que vai ter uma vez por ano a moçada vai toda semana não eu vou lá eu vou ver eu vou orar e sabe uma coisa fantástica meu irmão que quando a gente desperta e a gente põe o pé na água o mar abre os milagres acontecem o vigor volta a alegria volta fala para quem está só tem que melhorar tem que melhorar a ceia do senhor é essa chance que a gente tem olha tem que melhorar eu tenho que reativar eu preciso sabe eu preciso mais não quero ficar naquela mesmice talvez não tenha aquele vigor na moçada que corre eu brinco que hoje eu tenho tudo na cabeça eu fazia 50 metros em 6 segundos tá aqui ó hoje eu prefiro um pouquinho mais devagar sabe eu vou vontade eu tenho mas as pernas já não acompanham mas eu tenho aqui ah então eu vou ficar deitado não não preciso vamos lá tem que melhorar e a vida com Deus é assim a gente não teve fé para determinadas coisas no passado então reative a tua fé quando o texto diz examine-se a si mesmo pense reavalia a tua vida com Deus a outra questão é que assim me dá a chance de reavaliar sobre quem é Deus na minha vida olha o texto que diz ele repete algumas vezes em memória de mim vamos falar juntos em eu vou comer o pão eu vou tomar o cálice se é em porque senão vai se tornar um pãozinho e um cálicezinho a gente orienta que quem não passou pelas águas do batismo não tome a ceia é muito sério porque é em memória não é um pão não é um cálice é em memória de quem? é em memória dele é em memória do sacrifício é em memória de quem ele é o que ele representa na nossa vida porque que a gente não oferece para as crianças porque a criança não tem entendimento é em memória quem é Deus então a gente deixa de fazer algumas coisas por uma questão de temor a Deus ou a gente faz algumas coisas em questão de temor a Deus estou obedecendo está escrito na palavra quantos relacionamentos que poderiam estar vivendo o melhor de Deus mas a dureza de coração eu não concordo eu não gosto eu não não é do meu jeito e aí a pessoa deixa de experimentar o melhor de Deus uma vez uma senhora disse para mim pastor eu quero servir a Deus mas o meu marido me impede se eu não tivesse meu marido eu poderia servir a Deus melhor mas ele é um atraso de vida na minha vida eu disse irmão quer servir a Deus mesmo quero então eu tenho uma boa dica para a irmã a Bíblia diz submeta-se ao seu marido porque se você fizer isso você vai estar fazendo a vontade de Deus se você fizer isso Deus vai mexer no seu marido a senhora não quer servir a Deus a senhora é rebelde e a rebeldia é como pecado de de feitiçaria isso é uma uma agressão então são coisas simples meu irmão simples que estabelece o temor a Deus porque que a gente dá dízimo porque a Bíblia diz para a gente dar e a gente ama a Deus ponto final acabou ah porque que você dá dízimo porque Deus mandou acabou ah mas eu não vi no novo testamento Deus mandou acabou ah mas acabou porque que a gente experimenta milagres porque a gente respeita a Deus olha o que diz o texto se vós estiverem em e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo tudo então você percebe que o grande problema que nós temos somos nós mesmos o grande problema não é o diabo é a gente por isso que temer a Deus é importante quando o texto diz examine-se pois o homem a si mesmo você faz em memória você faz em respeito você pratica você trabalha você se dedica em em temor a Deus pois irmão se você praticar isso você vai ver a glória de Deus na tua vida outra coisa que me veio ao coração foi é conscientizar que eu faço parte do corpo de Cristo amém essa pessoa que está do seu lado ela é muito importante se você continuar lendo aqui o capítulo 12 ele só fala sobre isso nós fazemos parte do corpo nós não somos independentes ao mesmo tempo meu irmão eu tenho que ter consciência de que eu tenho valor amém fala assim eu tenho valor fala assim eu sou o único a minha identidade é única eu sou eu louvado seja Deus o meu DNA eu sou o único a minha íris eu sou o único você sabia que o nosso cheiro é único o nosso cheiro por isso que quando você tem um animalzinho um animal o cachorro ele conhece você o cheiro porque o teu cheiro é o único não só o que está falando eu pesquisei sobre isso está na internet cheiro outra coisa que eu fiquei surpreso é que a nossa orelha é única ninguém ninguém tem as dobrinhas que eu tenho na minha não adianta querer imitar a minha é minha as dobrinhas as voltas aqui na minha orelha é minha meu DNA é meu a minha digital é minha se algum cigano quiser ler a tua mão as linhas da tua mão é tua é única será que Deus deu tanta coisa assim tantos detalhes únicos eu estou citando alguns mas eu pesquisei tem a orelha a voz eu não sabia batida cardíaca ninguém bate o coração igual o outro impressionante será que Deus colocou tantas particularidades para depois a gente ser mais de um mais de um quando o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 12 que nós somos parte do corpo que a gente faz parte desse projeto maravilhoso de Deus fala assim para quem está do seu lado eu sou resposta para você eu sou benção fala para ele eu sou benção fala assim cuida bem de mim porque eu sou benção dá para você entender quando o texto diz examine-se pois o homem a si mesmo não é simplesmente ah legal eu vou tomar ceia não eu preciso parar e pensar eu faço parte de um todo eu faço parte de um corpo eu faço parte eu estou na igreja não simplesmente para estar na igreja mas eu estou aqui para adorar a Deus para servir ao Senhor e para ser benção na vida dos outros a tendência a tendência sempre é Senhor levanta alguém para ser benção na minha vida levanta alguém para abrir uma porta para minha vida levanta alguém para falar para os meus familiares levanta alguém e Deus está dizendo não é você lembra agora a receita a filha do Emerson quando esteve aqui dizendo que ela orava pela Guiné Nova Papua lá no céu Papua Nova Obrigado troquei tudo mas deu certo Papua Nova e ela dizendo Deus levanta alguém Deus levanta alguém Deus levanta alguém durante um tempo ela ficou Deus levanta alguém até o dia que Deus falou você não quer ser resposta para a tua oração não, não, não eu não Senhor levanta alguém não eu eu estou bem aqui levanta alguém você já imaginou meu irmão que nós quando o texto diz examine-se ele está mexendo também com a nossa autoestima pessoal levanta a cabeça você é o único Deus tem algo para fazer em você e através da tua vida fala para quem está do seu lado eu tenho promessas essa questão meu irmão nós estamos nós estamos rodeados de promessas olha o que Deus disse se quiseres e me ouvir descobreis o melhor dessa terra né Isaías 1,19 Isaías 41,10 eu sou contigo não temas eu sou contigo eu te esforço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça é mole meu irmão não é promessa maravilhosa olha o que Jesus disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos cercos vamos falar juntos eis que estou convosco todos os dias até olha o que Paulo escreve aos romanos se Deus é por nós quem será contra nós aleluia meu irmão você tem promessas aquele que não poupou o seu próprio filho como não nos dará com ele todas as coisas em todas estas coisas somos mais então você percebe meu irmão que quando o texto diz examine-se ele está dizendo escolha tome uma decisão quando eu meditava nesse texto eu lembrava de dois personagens do antigo testamento que fizeram o mesmo desafio um foi Elias outro foi Josué Elias ele convoca o povo lá em 1ª reis 18 verso 21 ele convoca o povo e diz assim se o Senhor é Deus vamos servir a Deus se Baal é Deus então sirva Baal mas faça uma escolha define defina isso na sua vida examine-se pois o homem a si mesmo muitas vezes nós perdemos porque a gente está na igreja a gente crê em Deus mas na hora da prática a gente vai muito no no oba-oba nós não temos ideia do que estamos perdendo veja bem meu irmão você é o único Deus se colocou uma identidade uma marca você é o único mas Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas quando a gente desiste a gente deixa de experimentar o melhor de Deus lá no céu a gente vai receber muita informação só que lá é só informação que acabou não vale nada Deus tinha coisas maravilhosas maravilhosas mas esse temperamento aí o temperamento vamos falar a verdade o coisinha o meu Deus do céu o temperamento sem vergonha que eu não gosto que eu não quero que eu não concordo eu não vou fala para quem está do seu lado seja mais maleável vai seja mais olha o que Josué falou para o povo lá em Josué capítulo 24 verso 15 ele disse se o Senhor é Deus sirvam mas se os deuses desta terra então sirva e ele conclui dizendo porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor examine-se pois o homem quer dizer pare e pense reflita como serão os próximos dias da minha vida esta é a ceia a ceia do Senhor eu vou pegar o pão vou pegar o cálice eu vou renovar a minha aliança e eu estou renovando para um novo tempo o que eu estou colhendo hoje foi o que eu plantei ontem e o que eu vou colher amanhã é o que eu estou plantando hoje fé comportamento relacionamento com Deus então quero terminar dizendo três coisas primeiro somos nós que escrevemos o nosso amanhã examine-se pois o homem somos nós somos nós somos nós somos nós somos nós nós é que decidimos temer a Deus nós é que decidimos amar ao Senhor a gente que decide vir para a igreja se eu não quero vir para a igreja eu não venho para a igreja mas se eu quiser vir para a igreja eu venho para a igreja se eu quiser ler a Bíblia eu leio a Bíblia se eu não quiser ler eu não leio a Bíblia se eu quiser orar eu oro, se eu não quiser orar eu não oro, sou eu que escrevo o meu destino, ah no final vai dar tudo certo, você está enganado, não é o que a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isto também se fará, quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna, quem semeia na carne, colhe a corrupção, está lá em Gálatas capítulo 6, examine-se, este é o momento bom para a gente parar e pensar, Deus eu quero uma nova vida, eu quero um novo ano, eu quero uma nova fase, eu quero sair da mesmice, eu quero avançar dentro da minha condição, da minha graça, da minha sabedoria, talvez você é mais velho Senhor, dentro da minha fragilidade, da minha graça, eu sei que eu vou passar por dificuldades, virão momentos difíceis, na saúde, na família, mas Senhor, eu quero viver os teus milagres, eu quero enfrentar com qualidade, você é mais novo, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, você pode construir uma nova história, avançar depende da gente, não depende de Deus, eu posso passar a vida inteira aqui dizendo, Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai abrir portas, Deus é maravilhoso e nada acontecer, porque o texto diz, examine-se, pois o homem, a si mesmo, e o texto diz, por causa disto, há muitos fracos e doentes, porque não param, não analisam, vão levando a vida, vão de qualquer jeito, segundo, para terminar, a fé vem antes do milagre, vamos falar juntos, a fé vem antes do milagre, examine-se, como é que a gente está levando essa vida com Deus, a gente vai sair daqui, há pouco vamos para casa, como é que a gente vai para casa, a gente vai celebrando, adorando a Deus, ou qualquer probleminha, já tiro meu ânimo, a minha força, já fico chateado, aborrecido, e alguns chegam ao ponto de pensar besteira, eu não aguento mais esse casamento, ah, eu não aguento mais essa vida, alguns se dão a liberdade de pensar algumas besteiras, coloque no teu coração, eu sou do Senhor, e o Senhor é meu, eu não fui salvo para viver uma vida medíocre, mas eu fui salvo para glorificar o nome do Senhor, o nome do Senhor, na minha história, e a terceira questão é, sem santificação não tem negócio, sem santificação não tem milagre, sem santificação não dá, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará, o Senhor fará maravilhas no meio de vós, então essas três questões que eu queria deixar para você para terminar, somos nós que escrevemos o nosso amanhã, como é que vai ser? Vai ser a nossa história amanhã, somos nós, então volte o teu coração para Deus, examine-se como é que está o meu relacionamento, o que eu estou fazendo, examine-se, e proponha no seu coração, Senhor eu quero, eu não quero viver a mesma vida, eu não quero ficar parado não, não, não quero, eu quero avançar, em nome de Jesus, amém? Hoje eu não preciso mais correr com a perna, mas dá para correr com a cabeça, não dá? Hoje já dá para, viu? Você pega um técnico, ele já não corre aquilo, mas a cabeça dele, tem técnico que é assim, 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 ele vai dar toda a dica, chega um momento que você não faz mais, você sabe, que na cabeça, examine-se, o homem a si mesmo, segundo, a fé vem antes do milagre, terceiro, não esqueça que santificação é a grande sacada, sem santificação não tem negócio, examine-se, tem que melhorar, faça a melhor escolha, escreva a sua história, a luz da palavra de Deus, a fé vem antes do milagre, e sem santificação não dá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, amém? Queridos, era isso que eu queria compartilhar e abençoar a sua vida, a gente tem dito que esse ano vai ser um ano de grandes milagres, Deus tem coisa muito grande para você, você não tem ideia, não importa a tua idade, nosso Deus não envelhece, então, o importante é isso, como diz o texto, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, a minha segurança, agindo Deus, meu Deus, maravilhoso, nós dependemos dele, eu queria orar com você, que ouviu essa palavra, e você quer dizer, Deus, eu precisava dela, eu recebo, eu quero escrever uma nova história, esse ano vai ser uma grande bênção, não só porque eu creio, mas porque eu estou agora focado, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se prepare, para viver o melhor de Deus na tua vida. e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal,